Onde o bonde chega Onde o bonde chega Vira logo um cabaré Um tesão incontrolado Uma suíte confortado Pede o que quiser pedir Só falar nós manda bi Big A, povário, ched Na televisão de LED Filme pornô em 3D Pede o que quiser comer Pai de lança ou de balinha Elas dançam peladinha Dentro da hidromassagem É o glamour da sacanagem Tô sempre na sucessagem Odiado de mulher Porque onde o bonde chega Vira logo um cabaré Então vem Fazer o que? É assim que é Aonde o bonde chega Vira logo um cabaré Então vem Fazer o que? É assim que é Aonde o bonde chega Vira logo um cabaré É nós que faz o lugar É nós que faz o momento Porque nada nessa vida Substitui o talento Nós chega de CB mil Preciso falar mais nada Só o onco do motor Deixa ela toda molhada Meu perfume da Ferrari Empregue no ambiente Não precisa se afobar Vai fluir naturalmente Bolso mais de 5 mil Uma cartela de pra mil Faz o que quiser falar Se quiser até pode rir 5 mil pra nós gastar E o pra mil pra garantir Nós não pode é ficar fraco Quando o bagulho ferpe Putaria na riqueza Deixa a foda mais alegre Fazer o que? É assim que é Aonde o bonde chega Vira logo um cabaré Por quê? Fazer o que? É assim que é Aonde o bonde chega Vira logo um cabaré Aonde o bonde chega Vira logo um cabaré Por quê? Por quê? Aonde o bonde chega Vira logo um cabaré Valeu André Aqui é o Felipe Boladão Novamente Ah